Qual dessas 4 pessoas está sendo mais errado nessa situação? E para você acertar é bem simples, presta atenção nas dicas. Dê dois toques bem rápido na tela, clique no botão vermelho em inscrever-se. Agora olhe atentamente em todos os detalhes dessa foto. E me diz, qual dessas 4 pessoas está sendo mais errado nessa foto? Comenta aí.